Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Babará é a paz, babará é a paz, babará é a paz Mas que nada, sabe a minha vez que eu quero passar A posição vai estar animada, que eu quero ressaltar Babará é a paz, babará é a paz, babará é a paz, babará é a paz Eu não quero ressaltar Umonte de cinema, sabe a minha vez que eu quero passar Pois o samba está animado E o que eu quero é sambar Paparaya vai Paparaya vai Paparaya vai Mas que nada Sabe a minha vez que eu quero usar Pois o samba está animado E o que eu quero é sambar Paparaya vai Oh, Maria Laio, wow, wow, wow 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 Oh, Maria Laio, wow, wow, wow